Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um guia de como utilizar o chat GPT pra orçar a sua obra. Então, você aí que é engenheiro, empreiteiro de obra, autônomo, peão, enfim, tá pegando seus trabalhinhos aí por aí, de repente tem dúvida em alguns itens do que colocar no orçamento, então eu vou mostrar como que, por meio do chat GPT, vocês conseguem tirar essas dúvidas sobre quais itens colocar no orçamento. Então, por exemplo, você aí que tá dimensionando e vai fazer, de repente, um forro num apartamento, numa casa, enfim, e aí você quer saber, item por item, o que vai ser colocado, ou se você vai fazer, de repente, o item de outra área e vai se arriscar e fazer outra coisa que você não tá tão acostumado assim a fazer, mas, de repente, o cliente quer englobar no orçamento. Por exemplo, você vai fazer, você trabalha com gesso e, de repente, o cliente pediu algo relativo à elétrica, à pintura, enfim, eu vou te mostrar como que, gratuitamente, pelo chat GPT, vocês conseguem desenrolar isso, beleza? Fiquem até o final do vídeo, porque no final eu vou mostrar uma tabela da norma brasileira, que eu utilizo muito pra fazer orçamento, e ela é muito boa quando você quer fazer um orçamento completo. Então, exemplo, dimensionar uma casa. Essa tabela é muito boa e eu vou deixar no final do vídeo pra vocês. Então, fiquem aí pra acompanhar o chat GPT. Já estamos aqui na aba principal do site do chat GPT. Se for a primeira vez que você estiver entrando, provavelmente ele vai pedir que você faça um login ou que você coloque o seu e-mail e aí é só você colocar, ficar direto pra cá, tá? É gratuito. Então, eu vou fazer a primeira pesquisa aqui com vocês, tá? Eu vou colocar primeiro uma pesquisa de quais materiais considerar pra fazer uma instalação de ar-condicionado, por exemplo. Então, vamos colocar aqui. Quais materiais e ferramentas devemos considerar pra realizar uma instalação de ar-condicionado em uma residência. E aí ele coloca aqui pra vocês, pessoal. Então, olha a quantidade de itens que ele coloca e que você precisa considerar pra fazer um sistema de ar-condicionado. Então, a própria unidade de ar-condicionado, suporte, tubulação de cobre, cabos elétricos, disjuntor, material de isolamento, elemento de fixação, material de vedação. E aí ele coloca também as ferramentas, né? Já que a gente pediu. Furadeira, alicate, chave de fenda, maçarico de solda, multímetro. Então, vamos pra outra pesquisa aqui. Vamos a um item mais simples e que acontece muito. Quais materiais e ferramentas devemos considerar pra realizar a instalação de luminárias em forro de gesso? Materiais a considerar. Luminárias, caixas de passagem ou rosca de fixação, fiação elétrica, conectores e terminais elétricos, dispositivos de fixação, parafusos, bucha, presilha, ou itens, né? Pra fixar a luminária. E todas as ferramentas aqui que você tem que considerar também. Agora imagina que você tá em dúvida de qual fio você vai comprar pra colocar dentro da sua instalação. Então, é fio 2,5? É fio 4mm? Vamos perguntar aqui pro chat de EPT? Qual vitola de fiação utilizar para tomadas de uso comum e luminárias? Tomadas de uso geral. Normalmente são utilizados cabos de 2,5 ou 4mm para fiação das tomadas de uso geral. O uso mais comum é o cabo de 2,5 para circuitos de até 20A. Então, cabo 2,5 é o que ele recomenda. Vamos ver para as luminárias. Para luminárias de uso comum, como LED ou lâmpadas de baixa potência, pode-se utilizar a fiação de 1,5, já que a carga elétrica é menor. No entanto, para circuitos que alimentam vários luminários, luminárias mais potentes, pode ser recomendado o uso de fiação 2,5. Então, no geral, compra-se fiação 2,5 para essas tomadas de uso comum, sem nenhuma carga específica, como geladeira, forno, esses itens que alimentam mais, né? que usam mais energia. Você vai utilizar 2,5 e para a luminária também, fiação 2,5. Vamos colocar aqui agora uma pergunta sobre o serviço de pedreiro. Quais materiais... Quais materiais devemos utilizar para embossar uma parede de 20m² utilizando um embosso de 2cm de espessura e qual quantidade de material vamos gastar? Ele coloca tudo para você, ó. Argamassa para embosso. A espessura desejada é de 2cm. A quantidade de argamassa necessária pode ser calculada multiplicando a área pela espessura. E aí, ele já coloca aqui qual é a quantidade de argamassa necessária, que vão ser 4m³ ou 4.000 litros. Gente, aí aqui, para fazer a transformação, você precisaria... Pela matemática, você ia fazer lá o cálculo da densidade e tudo mais. Você pode procurar. Porém, vamos fazer diferente? Vamos colocar aqui no Google. quantos quilos de argamassa correspondem a 1m³. Vou colocar aqui. Pronto, já achamos uma tabelinha aqui, está vendo? Quantidade de cimento e areia para fazer 1m³ de argamassa. Aqui está o traço. Quanto você quer o traço? 1 para 3? Então, você vai gastar 400kg para fazer 1m³, certo? Quanto que a gente falou que precisava para fazer os nossos 20m²? 4m³, está aqui. Então, é só a gente multiplicar o 4 pela quantidade de cimento que está lá. 4 vezes 400. Então, a gente tem um total de 1.600kg. Beleza? De cimento. E areia? Mesma coisa. É só você fazer a multiplicação, que aí você vai saber a metragem³, né? Vamos fazer uma pergunta aqui sobre forro de drywall? Quais materiais e qual quantidade devemos utilizar para fazer um forro comum em drywall para uma metragem de ambiente de 10m²? Então, vamos ver. Então, a gente já colocou aqui. Chapa de drywall. Para um forro comum, você pode usar placas de 12,5m de espessura. A quantidade dependerá do tamanho das placas e da disposição delas no forro. Em média, para essa metragem, pode ser necessário cerca de 10 a 12 placas de 1 em 20 por 80, tamanho padrão. Então, você aí para o orçamento, vai colocar 12 ou até uma brechinha, né? 13 placas, 14 placas para o seu orçamento. Beleza? Perfil de aço galvanizado. Aqui os montantes, né? E ele coloca aqui. Para 10m², estimativamente, você pode precisar de cerca de 15 a 20m lineares de perfis. O que vai depender da disposição do ambiente, né? Mais, como você vai fazer o orçamento, 20m lineares. Muito legal, né? E por último, eu vou deixar para vocês também, na descrição do vídeo, esse PDF aqui, que é o anexo de uma norma NBR, que é a norma que está aqui em cima, 12.721, de 2005, em que ela descreve, gente, detalhe por detalhe, dos tópicos que você não pode esquecer na hora de montar um orçamento de uma residência. Então, aqui ele tem tudo, absolutamente tudo. Então, você nunca vai esquecer um tópico geral de orçamento. Vou dar uma passada aqui rápida para vocês, tá? Para o vídeo não ficar também muito longo. Olha o tamanho das coisas, né? Mas aqui, ele coloca desde serviços técnicos, a parte inicial de você fazer uma casa. Então, levantamento topográfico, estudos geotécnicos, consultorias, maquete, orçamento, fotografias, serviços preliminares, como demolições, plotagens, despesas legais, licenças, seguros, assessoria, instalações provisórias, forros, marcenaria, serralheria, pintura, pavimentações, rodapés, enfim, aqui ele descreve, item por item, do que se considera para fazer uma residência. Se você gostou desse vídeo, esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like aí para ajudar o canal e se inscreve também, que eu estou toda semana trazendo conteúdo novo de tecnologia e novidade para vocês. Fiquem com Deus, um forte abraço.